E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer e sejam bem-vindos ao Diário de Boa! Esse quadro onde eu comento sobre as experiências de jogo que eu tive, quando eu joguei, o que eu joguei. E a gente fala um pouco sobre o jogo ou a experiência, dependendo de como for. E hoje nós temos chuva, frio, quer dizer, não tá tão frio, filha da puta, entrou na ponte quando era a minha vez de entrar na ponte. Hoje nós temos chuva, frio e Warhammer 40K. E é uma... Primeira coisa, cara. Primeiro aviso. Nesse vídeo em particular eu vou estar, o que os gringos chamam de Boblin, eu vou estar falando coisa, ideia aqui, não vai estar muito organizado, porque tem muita coisa pra falar e tem pouco tempo. E como eu não preparo pauta, nada, pra esse vídeo em particular, você já imagina como é que é. E a gente vai falar de Warhammer... E segundo, né, é uma pena, porque daria pra ter organizado vários episódios desse jogo, Warhammer 40K, o RPG, o RPG da Fantasy Flight, que eles não publicam mais, mas foi lançado, acho que, do meio pro... do meio da década anterior pro meio dessa década agora. E tem vários livros, vários materiais, a gente vai falar um pouquinho disso. E vamos lá, vamos começar falando, então... Ah, eu ia falar, né, uma pena, porque no final das contas, acho que só vai ter esse vídeo, pelo menos por hora, porque a gente encerrou a campanha ontem. Eu achei que ela ia até dezembro, mas como o GM vai estar saindo de férias, alguma coisa assim, ele vai passar umas semanas fora, então a gente já vai... e depois vai ter o... o jantar com o grupo, etc. Então, a gente encerrou ontem. Mas... vamos falar, então, Warhammer 40K. E eu vou, principalmente, falar um pouquinho do... o tempo é curto, né, eu vou tentar abordar... a questão do setting, a questão do cenário, o que que diferencia ele de outros RPGs. Então eu não vou falar tanto, provavelmente não vou ter tempo de falar do sistema, ou até mesmo da campanha que a gente fez, vou só pincelar a coisa. E eu acho que a primeira coisa que é importante entender, pra quem não conhece, pra quem é novo no Warhammer, o que eu não conhecia, particularmente, na minha época inteira de RPG, na minha carreira de RPG no Brasil, nunca tinha ouvido falar de Warhammer. Não é uma franquia que tem tradução em português, ou que tem investimento de editoras no Brasil, pelo menos não no cenário do meio da década de 90 e dos anos 2000. Então, pra mim, foi algo completamente novo, quando eu vim pra cá, eu... Nossa, o Warhammer... RPG deve ser legal, porque eu acabei lendo alguns dos livros, e essa é a primeira coisa que é importante de notar. O Warhammer é antigo, tá, o mundo é antigo, e tem muito material expandido, tem muito livro, romance, contos no mundo. Então, se você quiser comparar, por exemplo, pega o Warcraft da Blizzard. A mitologia e as histórias do Warhammer são muito mais numerosas, e isso já diz, né, porque o Warcraft da Blizzard tem história pra cacete. Então, isso já dá pra você aí ver que, porra, né, é uma coisa grande, é uma coisa que não é... Não tem pouco material, tem muito. E eu acho que a primeira coisa pra entender, se você tá chegando agora, é a questão Warhammer e Warhammer 40K, que é o Warhammer 40K. O que que é isso? E, basicamente, são dois cenários distintos de jogo. Warhammer, no seu modo original, é um fantasia sombria medieval. Eu digo sombria porque tem orc, tem elf, etc., mas as histórias não são coloridas e bonitinhas como... Não bonitinhas, né, mas se você pegar o D&D, por exemplo, né, o Forgotten Realms, é o que acabou virando um fantasia clássico, e o Warhammer tem uma pegada mais dark, uma pegada mais sombria, uma pegada mais, ó, necromantes e... E as cidades são menos prósperas, tudo é menos próspero, vamos dizer assim, do que no setting do Forgotten Realms, por exemplo, com as cidades místicas, etc. A magia, ela existe, mas ela não é tão difundida e tão próspera quanto no cenário do Forgotten Realms. Mas o que a gente tá aqui pra falar hoje não é de Warhammer, é o Warhammer 40K, que é o mesmo cenário no ano 40.000. Então, é o ano que o... Então, o pessoal já tá na expansão das estrelas, já tem naves explorando o escambal, a humanidade tem bilhões e bilhões e trilhões de pessoas espalhadas em sistemas e mais sistemas, milhares de sistemas, e a humanidade domina a galáxia. Mas ainda assim nós temos os elfos, que são, na verdade, os Eldar, que também se expandiram na galáxia, etc. E temos os Orcs, com naves tudo remendada, tudo rebentada, que, na verdade, fisicamente não poderiam funcionar, mas estão lá no cenário, né? E também com expandido e etc. E acho que a primeira coisa que importa... Então você vai falar, Ah, não, então o Warhammer 40K, ele é o sci-fi. Não, não, vamos entender um pouquinho. É importante falar um pouco do que é sci-fi e do que é fantasia. Se você pegar, por exemplo, Star Wars. Star Wars é sci-fi? Se você responder o que sim, você tem que rever um pouquinho os conceitos de sci-fi e fantasia. Star Wars é, na verdade, fantasia no espaço, mas ele é fantasia. Porque, para ser sci-fi, o ambiente sci-fi, ele é mais voltado em tecnologia e o cientificamente correto, dado o nosso conhecimento atual. Então, por exemplo, Star Trek é sci-fi. Tudo o que eles fazem tem fundamento científico. Então, as viagens espaciais, elas vão demorar um tempão, mesmo que seja acima da velocidade da luz. As armas, o tipo de armas que eles usam, tem diferentes efeitos. O tipo de estudo tem diferentes efeitos. E, normalmente, em um cenário sci-fi, a coisa está mais voltada para o Warfare, para cenários de guerra ou cenários políticos. Porque, no sci-fi, você não vai ter misticismo. Você pode até ter umas coisas mais nesse sentido, tipo, psíônicos e essas coisas, invasões alienígenas. Mas, de novo, é sempre muito voltado ao lado tecnológico. Não é o caso de Star Wars, por exemplo. Você tem as naves e tudo mais. Mas, o Jedi, por exemplo, é um mago espacial, se você for colocar por esse lado. E não existe uma ênfase em tecnologia em Star Wars. Você tem o uso de tecnologia, mas a tecnologia não faz parte da história. Então, ah, não, aquele tipo de cruzador é mais forte que esse. Então, nós estamos em desvantagem. Não, não tem nada disso, cara. Parece... Qual que é a diferença, por exemplo, dos cruzadores, dos destroyers, do empírico e dos destroyers da primeira ordem? Claro, não importa, entende? Não é abordado isso. Vantagens numéricas. Não importa, não é abordado isso. Normalmente, um personagem consegue lidar com um batalhão de stormtroopers. Então, é um cenário mais fantasioso, mas ambientado no espaço. Então, Warhammer 40K, ele é fantasia no espaço? Não. Ele não é sci-fi. Ele não é fantasia no espaço. Ele é dark gothic fantasy no espaço. Ele é sombrio. Ele é um cenário bem, que ele chama um bleak, né? Ele é um cenário sombrio, com pouca esperança. A vida do pessoal é miserável. As castas da hierarquia da sociedade é muito clara, muito bem definida e você não pode subir. Você não vai subir. Você não vai começar pobre e virar rico. Então, é muito raro isso acontecer. Claro, os heróis são os heróis, mas... Falando assim no pessoal... Existe, por exemplo, uma das coisas mais fodas que existem no cenário é a inquisição. Então, existe a inquisição que é paralela com a inquisição real que aconteceu na Europa. E, mano, o barato é louco, sabe? O barato é louco total. Porque a inquisição, ela arrebenta, assim. Os inquisidores são temidos, os caras têm poder pra caramba de chegar e sentar a chinela em todo mundo. E os caras mó em todo mundo. Então, você tem esse cenário sombrio, negro. E, claro, você tem guerras com orcs, você tem guerras com zeudar. Como funciona a viagem mais rápida do que a luz, né? Você existe uma outra dimensão que é chamada de warp. E essa dimensão é habitada por demônios de todo que é tipo. Então, quando sua nave entra no warp pra viajar mais rápido do que a luz, o que acontece é que você tem que ter um navegador com você. Não existe um motor mais rápido que a luz. Ou a viagem pelo warp é feita por uma pessoa, um grupo de pessoas. O nosso, né? Os navegadores. E eles têm poderes psíquicos tão grandes que conseguem transportar a nave pro warp e fazer ela aparecer no outro lado depois de dias, meses, ou se der errado a coisa, até anos. Na nossa campanha teve uma vez que a nossa navegadora errou no roll. Tirou um resultado ruim no roll. E a gente levou um ano pra ir de um setor até outro. Então, acabou sendo bem legal porque a história andou de forma bem legal. Peraí que tem um trator no meio da pista e tem carro vindo do outro lado. Eu moro numa zona mais rural. Então, às vezes, isso acontece. E acabou acontecendo que... A gente levou um ano e a história se desenvolveu. Acabou sendo bem legal. Acabou sendo um evento bem legal. E é isso. Tem toda essa influência de demônios. Tem essa influência de alienígenas. Então, por exemplo, a Inquisição que eu falei. Tem vários livros de RPG. O RPG Warhammer... De novo, eu indo pra outro lugar. O RPG de Warhammer, ele funciona um pouco como o RPG do vampiro. Que cada livro aborda certas classes, certos monstros. Então, você tem o livro do vampiro. Se você quer jogar com o vampiro. Você tem o livro do lobisomem pra jogar com o lobisomem. Você tem o livro do mago pra jogar com o mago. E no Warhammer 40K, é parecido. Então, você tem, por exemplo, o livro. Eu não sei o nome dos livros. Você tem o Dark Heresy. E é pra você jogar com inquisidores. E os inquisidores, por exemplo, eles têm três castas principais. Três ordens. Que é Ordozenos. Que são basicamente inquisidores que caçam tudo relacionado a alienígenas. Porque, de novo, é um cenário muito sombrio. E a humanidade é extremamente xenofobista. Alienígena é pra caçar e descer bala. Não tem conversa com alienígena. E se você tiver conversa com alienígena, você é um herege. Então, tem o Ordozenos, que é pra caçar alienígena. E qualquer influência alienígena na humanidade. Inclusive, tecnologia alienígena. Você tem o Ordo Malus, que é pra caçar demônios. E entidades vindas do War. E você tem o Ordo Hereticus. Eu não sei se é seu nome, mas são pra caçar os hereges. Pessoas envolvidas com demônio. Pessoas envolvidas com cultos a outras religiões. Eu digo outras religiões porque no mundo existe uma única religião. Que é descida a goela abaixo de todo mundo. E você não tem o direito de questionar ela. Que é o culto ao imperador de toda a humanidade. E isso é uma outra parte que tem... A humanidade tem um imperador. O Deus imperador. Que é um cara que tá vivo por milênios. E ele é mantido vivo com um sacrifício de 40... De... E é isso, cara. E é como eu já falei. Existem psíquicos. Existem mutantes que são mudados pelo War. Que são levados à loucura por esse mundo dos demônios. E outros livros que tem. Você tem livros que é pra você jogar com Space Marines. Que são basicamente batalhões, soldados. E você vai nesse tipo de jogo. Basicamente tá envolvido com guerras, com guerrilhas. Contra o Zeldar, contra os Orcs. E você vai tá a comando da humanidade. E você tem o livro que eu tava jogando. Que é o Rogue Trader. Rogue Trader são basicamente corsários. Sancionados pelo Império. Então... No Rogue Trader, a gente tá em comando de uma nave. Essa nave tem mais ou menos 15 mil pessoas a bordo. A tripulação dela. E cada um dos jogadores comanda uma parte dessa nave. Então eu, por exemplo, era o piloto. E eu comando todas as partes dos pilotos. Os caças, etc. Mas existe, por exemplo, o... O general, que é... Não é um general, o Arch Militant. Que ele é tipo um general. Ele comanda as tropas. Né? Os nossos fuzileiros. Ele tinha mais ou menos 2 mil tropas ao comando dele. Você tem a navegadora. O navegador que tava com a gente também. Você tem o navegador que joga com a gente também. Que é responsável por toda a viagem no hiperespaço. Ele que faz o Home. A gente tinha o Tech Priest. Inclusive tem livros sobre o Tech Priest. Mas o Tech Priest, ele é o nosso engenheiro, vamos dizer assim. É o cara que cuida dos reparos. Que cuida de construir coisas na nave, etc. E ele é um cara todo zoado. Com implantes no corpo inteiro dele. Sabe? No nosso caso, o nosso Tech Priest não tinha parte da cintura pra baixo. Era tudo máquina. E eles adoram o... O Deus Máquina. Né? Pra vocês terem uma ideia na vida que é. Os Tech Priest, eles têm a religião própria deles. Que eles adoram o Deus Máquina. E sempre que eles vão ativar um circuito, etc. Eles fazem uma oração com o Deus Máquina. E daí ativam. Quem mais que tinha? E claro, a gente tinha o Rogue Trader. Que é o cara da família nobre. Que era o dono da nave. Que era o nosso capitão. Que... Bem, ele que tomava as decisões, etc. E tal. Que era outro cara lá. E é um jogo muito legal, cara. É um jogo muito legal. Muito sombrio. E a ideia do Rogue Trader... Bem, nós somos Corsairs. Então a gente tá no limite dos domínios do Império. E a gente tá lidando com piratas espaciais. Eldar. A gente não encontrou Orc. Mas na nossa campanha a gente acabou explorando alguns planetas. Que tinham uma influência de um outro tipo de alienígena. Que é um... Que eles vinham e colonizavam os planetas daquela região, daquele setor do espaço. E muita loucura, cara. Muita, muita, muita coisa. E a gameplay do Rogue Trader em particular é bem legal. Porque como cada personagem tinha seu... Seu... Sua função na nave. Acabava... Tipo... Envolvia batalha espacial. Então tinha um mapa com as navezinhas no espaço. E a gente tinha que combater no espaço. Então eu controlava, decidia pra onde a nave ia. Se tinha que fazer os hold, minha pilotagem, etc. Enquanto o... O general fazia os hold, ataque com as armas, etc. E por aí vai, cara. O nosso objetivo como Rogue Trader é fazer dinheiro. É fazer dinheiro e espalhar aí a palavra, né? Espalhar o... Agir na borda da lei. Né? Então saindo da lei várias vezes, assim. Não muito, mas saindo da lei. Pra espalhar a vontade do império. Né? Nessas regiões menos colonizadas do espaço. E cara, a gente fez muita coisa. Eu já tô chegando no trabalho, inclusive. Eu vou ter que acabar o vídeo logo. Mas a gente fez muita coisa. A gente pegou planetas e... Achou ruínas. Por exemplo, um dos planetas que a gente encontrou. A gente encontrou ruínas de civilizações antigas. E a gente podia explorar por tecnologias perdidas. Então pra fazer uma operação de... De fachada. A gente... O planeta era um planeta primariamente aquático. E a gente acabou resolvendo fazer uma fábrica. Porque tinha muita vida animal no planeta. Animais gigantescos. Então pra capturar e processar, né? Fazer uma fábrica de latados, basicamente. Porque comida no império é cara e ruim. Então todo mundo come mal. Todo mundo tá fudido. Então... A gente tinha operação de fachada pra essa... Fábrica de lata. E com isso a gente conseguia... A... Smuggle. A gente conseguia... Trazer a muamba em termos de tecnologias perdidas. Para as estações espaciais, etc. E ganhar dinheiro com isso. E o sistema do jogo, ele funciona com... Um negócio que ele chama fator de... De lucro. Você começa com um... E conforme você vai fazendo coisas... O GM vai te dando mais. E com esse fator de lucro, você consegue... Comprar armas e fazer requisições de... Equipamentos mais foda. Então no final das contas, cara... Eu tinha... Eu tava usando uma Power Armor. Se você... Por exemplo... É... Os Space Marines, né? Se você jogou Warcraft. Se você não conhece Warhammer 40K. Você vai lembrar que os Marines. Os... Fuzileiros. Eles têm umas armaduronas enormes. Cabeça meio arredondada, etc. E eles... São muito foda. E isso... É Warhammer 40K. A Blizzard copiou isso. Dos Space Marines. E... Então eu tinha uma armadurona daquela. Eu tinha um Storm Bolter. Que era uma arma... Cara... Mano... Uma arma automática. Que rebentava tudo. Todo mundo. O... General... Ele tinha um canhão portátil, cara. Inclusive ontem a gente teve o... Confronto com o boss final. Que foi um pirata espacial. Que foi o antagonista da campanha inteira. E no final a gente destruiu a nave dele. Mas ele conseguiu... Atracar na nossa nave. E ele entrou. Ele veio pra ponte, né? De comando. E... Ele arrebentou o navegador. Ele deu uma surra no... 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 Trader. E basicamente... Era o turno meu e do general, né? Só que eu tava agindo depois. E o general mirou o canhão nele. Ele atirou. O cara falou só. Foi por um hit kill. E por overkill. Brutal. Assim... Tipo... Ele... Explodiu. O... O cara. Então... Algumas armas boçal, cara. Algumas armas boçal. É até uma reclamação do GM, né? Que o jogo não é muito equilibrado. Assim... É difícil você equilibrar. Porque as armas do jogo... Elas são muito poderosas. Só que os personagens são frágeis. Da mesma forma que a gente atirou no cara. Ele foi um hit kill. Ele deu uma espadada na nossa navegadora. Que se ela não tivesse usado os pontos de... De destino que ela tinha. Ah... Ela ia ter morrido instantaneamente. Então... É... É bem letal. Mas porra... Que legal. Que legal, cara. Bem... Eu vou ficando por aqui. Que eu tô chegando no trampo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas. Porque esse vídeo ficou... Né? Eu não segui uma linha de raciocínio, etc. Fui falando o que deu pra falar. E... É isso daí. Então... Eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o joinha pra gente. Porque isso ajuda. Bastante o canal. Se não é inscrito. Por favor, se inscreva. Porque tem muito mais. Eu não fico só fazendo essas parçadas, não. Que tem muita review. Muita análise de jogo. Então você não vai se arrepender. E é isso daí, então. Fica aí. Aquele abraço. E... Até a próxima. E aí... E aí... E aí...